Existem caminhos com algumas pedras. Existem caminhos feitos só de pedras. Mas para um verdadeiro ídolo, isso não faz a menor diferença. José Cleito, Freire Silva, Fortaleza. 22 anos eu tenho. A profissão é servente de construção civil. Eu quero mostrar para o jurado que eu sou capaz e que realmente é meu sonho mesmo. Tranquilo? Tranquilo. Como é que você chama? Cleiton Silva. E você acha que você canta ou você tem certeza? Eu canto desde os 15 anos de idade. Desde quanto? Desde os 15 anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 22. E as pessoas gostam quando você canta? Gosto. São amigos ou inimigos? Eu acho que são amigos, né? Eu nasci em Tabuleiro do Norte do Ceará. Quem mais me incentiva na minha carreira artística é o meu pai. Ele trabalha de servente comigo e sempre ele diz, eu vou deixar isso aqui de trabalhar de servente porque eu quero ser cantor. Me acordo às 6 horas da manhã. Me levanto, eu tomo banho, eu escovo o denho do jeito do meu cabelo que eu sou meio vaidoso. Mas eu, aí eu vou, chego ali no rapazinho, lá no barzinho ali, aí nós tomo um cafezinho lá. Aí de lá nós vamos, vamos pro trabalho. Chego lá, eu vou fazer massa, vou encostar tijolo, encher o carro de mão de areia, pego o cimento, aí eu misturo o cimento, faço a massa e faço tudo. O meu sonho era cantar. Um dia eu vou conseguir. Ah, conquistar, né? Isso aí. A ser um grande cantor do Brasil. O que você preparou? Eu preparei Leonardo e roupa nova. Qual que você vai fazer primeiro? Acho que eu vou fazer o refrãozinho de Leonardo. Capricha que pode ser só essa, hein? Vai fazer o refrãozinho. Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai insistir, não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que posso acerar dos pés ao céu Pra eu amar, amar você Olha, antes das pessoas se julgarem E pra não ter confusão que você tá imitando o Leonardo Vou deixar claro aqui que é teu timbre Você tem o timbre do Leonardo Né? É legal Isso daí é uma coisa interessante e a gente tem que saber disso Canta outra música aí que você preparou Linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Muito bem Calaíno Na temporada passada a gente teve um representante do segmento sertanejo Que é um segmento, aliás, que tá crescendo muito Inclusive entre a moçada do Rio e São Paulo E bastante até Mas que na minha opinião não era um representante de altura Que tivesse a personalidade que você, na minha opinião, tem Pra mim é assim Pra mim não E agora? Será que o servente de pedreiro vai conseguir realizar o seu grande sonho? Quinta-feira, 11 da noite Aqui na Record Ídolos 2010 A aparência não é tudo o que importa Se você tem bom caráter e é muito esforçada Mas ninguém lhe dá valor Com sua coragem e com determinação